A espécie mais cultivada no Brasil é a Passiflora edulis flavicarpa, que é o maracujá amarelo ou azedo, plantado em regiões de clima tropical e subtropical. É utilizado principalmente para fazer suco. O maracujá roxo é da espécie Passiflora edulis edulis. É cultivado em regiões mais frias e em altitudes elevadas. Também é utilizado para fazer suco. Assim como ocorre com o maracujá amarelo, suas flores abrem por volta do meio-dia e fecham-se à noite. O maracujá doce, espécie Passiflora lata, é consumido fresco. Tem flores grandes e pesadas que se abrem de manhã e fecham à noite. As frutas têm formato oval e piriforme. O maracujazeiro é uma planta trepadeira de grande porte. O caule é lenhoso na base e nas pontas é herbáceo e flexível. No caule estão as gemas vegetativas, que originam as folhas, as gavinhas e as flores. A flor é protegida por brácteas foliares. Possui cinco pétalas e cinco sépalas e uma corona formada por vários elementos filamentosos, organizados em círculos, apresentando cor e tamanhos variados. O aparelho reprodutor masculino, chamado androceu, é constituído por cinco estames, com anteras grandes e pólen amarelo e pesado. Acima do aparelho reprodutor masculino está o aparelho feminino, chamado gineceu, com ovário tricarpelar. Sobre o ovário encontra-se o estigma tripartido. A flor de maracujá apresenta alguns problemas relativos à polinização. Primeiro é a posição dos estames em relação ao gineceu, o que dificulta que o grão de pólen atinja os estigmas. O grão de pólen é bastante pesado e, ao se soltar, cai no interior da flor ou no solo, não ocorrendo a polinização. Além disso, ocorre autoincompatibilidade, pois o pólen de uma planta é incapaz de fertilizar as flores da mesma planta. Para que ocorra a fertilização, é necessário que haja plantas com diferentes genótipos na lavoura e também a presença de insetos polinizadores, que fazem a polinização cruzada. O tipo de flor, de acordo com a curvatura do estilete, também interfere na polinização. Há flores com estiletes totalmente curvos, com estiletes parcialmente curvos e com estiletes sem curvatura. Aquelas com estilete curvo apresentam maior taxa de fecundação, seguida por aquelas que têm estilete parcialmente curvo. No entanto, as flores com estiletes sem curvatura não dão frutos, mesmo quando são polinizadas artificialmente. As plantas que geram flores sem curvatura devem ser desprezadas quando se faz a seleção de plantas para a retirada de sementes. As plantas que geram flores com estiletes de plantas para a retirada de sementes.